xalom graça e paz seja bem-vindo a mais uma oração você que quer proteção de deus você quer a bênção de deus em sua vida eu quero estar orando por você eu quero estar apresentando a sua vida a deus e deus vai te visitar te dando proteção deus vai derramar a sua bênção sobre a tua vida sobre a tua casa sobre todas as áreas de sua vida tudo que está te amarrando tudo que está perseguindo a sua vida vai cair por terra em nome do senhor jesus todo nó vai ser desfeito todas as amarras de sua vida vão sair deus vai passar com seu poder ele vai te visitar e você vai ser livre você vai ter a proteção que que você deseja em sua vida deus vai derramar a sua bênção sobre você você vai ver que a tua vida vai mudar depois desta oração as coisas vão mudar completamente em sua vida porque deus vai te dar a proteção deus vai derramar a sua bênção sobre a tua vida mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra na bíblia sagrada no livro de êxodo capítulo de número 23 no versículo de número 25 que diz assim e servireis ao senhor vosso deus e ele abençoará o vosso pão e a vossa água e eu tirarei do meio de ti as enfermidades amém e amém a palavra de deus ela está dizendo ela está falando se nós servimos ao senhor o senhor deus ele vai abençoar ele vai dar o pão ele vai dar a comida ele vai dar o sustento para as nossas vidas aqui nesta terra e ele vai nos proteger ele vai afastar todas as enfermidades que assolam a nossa vida deus ele é poderoso para nos guardar quando nós o servimos quando nós estamos na servidão do senhor ele sendo o nosso deus ele sendo o nosso senhor ele nos livra de todo mal nos dando proteção e as suas bênçãos em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder feche os seus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença pai que o senhor vai passando com teu poder que o senhor vai passando pai com tua autoridade que o senhor deus vai passando pai proteção para a vida desta pessoa esta pessoa pai que está em concordância comigo esta pessoa que está precisando de proteção esta pessoa que não tem tido paz esta pessoa está sendo pai ameaçada esta pessoa deus que está tendo muito sofrimento em sua vida esta pessoa pai que é perseguida no trabalho esta pessoa que é perseguida na família pai que o senhor vai que o senhor vai trazendo proteção que o senhor vai dando livramento para a vida desta pessoa pai que no nome do senhor jesus todo mal que está pai assolando a vida desta pessoa todo mal que está afringindo a vida desta pessoa eu repreendo agora vai saindo da vida vai saindo da casa desta pessoa esta pessoa Deus que escuta barulhos em sua casa esta pessoa que escuta correntes pai de madrugada no quintal de sua casa esta pessoa que escuta barulhos de panela à noite esta pessoa Deus que está sendo sendo perturbada eu repreendo todo mal que está assolando a vida desta pessoa em nome do senhor Jesus vai saindo da casa vai saindo da vida desta pessoa você que está trazendo perturbação para a vida desta pessoa você que está assolando a vida desta pessoa dando pensamentos ruins dando pesadelos para esta pessoa você que tem perturbado a mente e a vida desta pessoa vai saindo agora em nome do senhor Jesus sai da vida sai da casa desta pessoa perturbação vai embora em nome do senhor Jesus pai que o senhor vai enviando os teus anjos que o senhor vai protegendo esta pessoa livrando ela de todo mal espírito de morte que está se levantando contra a vida desta pessoa eu te repreendo agora vai saindo todo mal todo tipo de assolação contra a vida desta pessoa vai batendo em retirada em nome do senhor Jesus pai que o senhor Deus passe com teu poder vai derramando pai as suas bênçãos sobre a vida desta pessoa que te busca neste momento esta pessoa pai que quer ver a sua vida mudar como está escrito na tua palavra esta pessoa que quer ter a sua proteção esta pessoa que quer te servir neste momento pai vai mudando a vida vai mudando a história desta pessoa vai mudando a história desta pessoa esta pessoa que vivia no engano esta pessoa Deus que foi prementido para ela coisas mas isto não está cumprindo na vida dela é só choro é só briga é só discórdia pai esta pessoa quer que sua vida muda esta pessoa quer viver pai na bênção do senhor esta pessoa esta pessoa esta pessoa quer te servir pai em nome do senhor Jesus vai passando Deus com teu poder vai passando pai sobre a vida desta pessoa vai derramando sobre a vida dela suas bênçãos vai dando sinal Deus sobre a vida desta pessoa vai mostrando pai para ela o caminho vai enchendo ela com teu espírito santo que ela comece a ver a mudança na vida dela a partir deste momento pai que o senhor vai trazendo paz o senhor vai trazendo alegria de volta tudo que foi tirado tudo que foi saqueado da vida dela Deus que o senhor restaure em nome do senhor Jesus pai que o senhor vai trazendo paz que o senhor vai derramando a tua bênção toda parte financeira que está amarrada assolada toda a parte financeira que está amarrada assolada que o senhor Deus comece a mudar a história que o senhor comece a mudar a vida que o senhor derrame prosperidade sobre a vida desta pessoa afastando todas as amarras em nome do senhor Jesus pai que o senhor Deus visita a visita a visita visita a cada pedido de oração a cada nome colocado aqui nos comentários que o senhor passe com teu poder que o senhor passe com teu unção que o senhor Deus coloque por terra a todo levante contra esta pessoa que o senhor de proteção que o senhor de livramento para este filho para este marido para esta mulher apresentada aqui nos comentários, que o Senhor Deus visita esta pessoa, aonde ela estiver, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus tire, Pai, desta pessoa, destas perseguições, deste levante, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor restaure a vida desta pessoa, por completo, que o Senhor faça a Tua obra completa, sobre a vida desta pessoa, que o Senhor Deus traga proteção, sobre a vida desta pessoa, aqui nos comentários, que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida dela, sobre a família dela, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor traga muita paz, que o Senhor traga muita alegria, que o Senhor Deus restaure a tranquilidade, sobre a vida desta pessoa, que o Senhor tire toda a insônia, todo tipo de perseguição, de levante, contra a vida desta pessoa, trazendo proteção, trazendo a paz, em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos, e já te agradecemos, amém e amém. Somente Deus pode te dar proteção, somente o Senhor pode te trazer a paz, somente Deus pode trazer a sua bênção, sobre a Tua vida, sobre a Tua família, sobre o Teu trabalho, Deus, Ele vai mudar a sua história, você vai ver o que Deus vai fazer, sobre a Tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.